Crescimento dos casos de covid-19 derruba o mercado financeiro global. Na Europa, as principais bolsas despencaram e tiveram perdas de 474 bilhões de dólares, enquanto o ouro disparou e o petróleo voltou a ter forte queda. Para comentar as notícias do dia, você Josias de Souza. Olha, no início de semana em que o Brasil sacode no ritmo do samba, a economia mundial experimenta novos rolavancos provocados pelo coronavírus, já batizado de covid-19. Aos poucos, vai se desfazendo aquela ilusão de que a encrenca poderia ficar restrita à China. A assombração agora dá as caras na Itália, na Coreia do Sul, no Irã, e o mercado oscila entre dois extremos muito perigosos. Ora, subestima os riscos, ora, entra em pânico. Essa oscilação, ela é típica de momentos de grande incerteza. O Brasil não está livre dos efeitos dessa volatilidade. O novo espasmo derrubou a cotação de produtos que nós exportamos, como minério de ferro, e derrubou também ações de empresas nacionais. A Vale caiu 7%, a Petrobras caiu 6%. Isso tudo aconteceu no exterior. No Brasil, as cinzas só serão contabilizadas Ainda não é possível diminuir o tamanho do estrago que esse vírus, propagado a partir da China, vai provocar na economia mundial. Mas já é possível dizer que o Brasil subestima o problema ao empurrar reformas com a barriga e retardar o seu ajuste interno.